Eu tenho a força Rapaz, aí a Poliana aí conhece Consegui imitar, até a vó adora isso PL terá quatro vereadores É isso, Poliana? Sim, Leonardo Eulálio é quem dá as cartas no PL e não tem história O partido que tá autorizado por Valdemar Costa Neto aqui no Piauí A fazer aliança com partidos da centro-direita Até lá as imagens, foi hoje, é? Tem hoje aí algumas imagens da movimentação do presidente do partido Aqui em Terezina, a gente tá vendo aí na foto com ele O Jaciel Silva, que é presidente do PL Jovem E a Denise Almeida, presidente do PL Mulher Já articulando o evento que vai acontecer no dia 22 Para a filiação de novos membros ao partido O Leonardo disse que vai ter vídeo com pronunciamento do Valdemar Vai ter vídeo com pronunciamento da ex-primeira-dama Michele Vai ser lá no Salão Nobre da Câmara E tem outro registro dele com o vereador Bruno Vilarinho Que também vai se filiar ao PL para disputar a reeleição Então eu já falei de Marquinhos Costa Tá aí, ó, terá quatro Quem são os quatro? Marquinhos Costa, o próprio Leonardo Leonardo Bruno Vilarinho Bruno E a vereadora Terezinha Medeiros Uma chapa muito forte para disputar pela base do prefeito doutor Pessoa Já que essa aliança com o republicano está autorizada de cima para baixo Não tem essa mais de discutir se o PL fica ou não com o prefeito doutor Pessoa Então, a frase aí dele é certa, né? Como é a frase dele, como é ali que é a frase do... Eu, do rim mesmo Eu tenho a força Eu tenho a força Eu tenho a força Eu tenho a força O Ananista Pelos poderes de... Tá aí, repita Eu tenho os votos Mas só que o Ari que ele derrubar, seu Ananista Quer derrubar a Apoliana e a Apolinha Ele diz tudo e quer derrubar, claro, o Leonardo e o Lago E o doutor Pessoa de Tabela Então, é tudo que vocês estão falando aí Mas acontece que os verdadeiros liberais do Piauí e de Terezinha Os verdadeiros liberais conclamaram o templário Ciro Nogueira Exatamente Olha aí, é a manchete do Ari, do farol Do Ari Vai lá Do Ari Bem, é após essa reunião de ontem à noite Convocada pelo presidente regional do PL O Fabrício, indicado do Coronel Diego Os bolsonaristas que eles dizem Nós somos a verdadeira direita do Piauí Isso Não a...